Bom, pessoal, eu vou adicionar aqui um atum e vamos mexer, né? Misturar bem a cebola com atum. Nós vamos adicionar meia colherzinha de chá de sal e meia colherzinha de chá de pimenta do reino. E vamos mexer novamente. Agora aqui, pessoal, nós vamos reservar. Aqui eu vou estar utilizando xícara e meia de arroz. E vamos estar colocando água. Uma pitadinha de sal, ó. Aqui eu vou estar utilizando três ovos, meia xícara de creme de leite, uma pitadinha de sal e vamos bater o atum e a cebola. Agora vamos estar misturando. Aqui minha recepinha já está com azeite, né? A gente está espalhando bem espalhadinho. Tomate, queijo, o molho, né? Vamos colocar em cima, né? Vamos levar ao forno por 180 graus por 15 minutinhos. Agora vamos tirar uma parte e vamos saborear.